Um bom caminho só pode ser traçado com segurança, sustentabilidade e perspectiva de futuro. Por isso, o setor de concessões de rodovias é tão importante para a economia e para a sociedade brasileira. O Brasil tem hoje um dos maiores programas de concessão de rodovias do mundo. Em 2023, as concessionárias associadas a melhores rodovias do Brasil, a BCR, registraram um investimento recorde nas rodovias concedidas sob sua gestão. Os próximos anos serão anos de muito trabalho, de muito investimento. O setor vive seu momento mais promissor, com previsão de dezenas de leilões nos âmbitos federal e estadual e centenas de bilhões de reais nos próximos anos. Essa tem sido a tônica dos principais debates e encontros do setor e dos governos para promover rodovias melhores, mais sustentáveis e mais seguras no Brasil com a participação da iniciativa privada. A gente precisa deixar um legado. Concessões de rodovias ajudando a impulsionar o Brasil.